DJ Boy, DJ Jam É o GM, no beat, emplacamos mais um Se me te trem não vai ser muito diferente Vai lhe dedicar aquelas coisas mais proféticas Tu vai lhe apresentar louca pra subir caixete Não sei que não, não Você é a Porsche, voa alto, engolpa que americano Pera a porta de São Paulo, gira o louco de malandro Disposição e esforço, foi bom pra nós tá roncando Sem querer me amostrar, mas nós tá sempre se amostrando Sena quebrada, anêmica e bico de poste do ano Casa aqui e caixa e lá, nós segue sempre bagunçando Sem ela, o meu cartão tá sem limite Se não for por amor, você vem no Pix Quem dera, se não fosse meu malote Deixei meu coração dentro da Porsche Que Deus guarde minha vida e dos meus mano Na louca, louca, vida de malandro Traz fruta pra jogar no copo, batida perfeita Mistura vodka com gelo, põe sal no tempero Me aposentei com vinte e pouco, eu vivo nas feras Contei dinheiro, fiz carreira na Ui com Ré Só em vim quilos de marola, serviu de bandeja São várias cores de siroca, morango e cereja Nem precisei sair de casa, contei na roleta Se exige vida mais gostosa, me conte as lendas Vinte e vinte e treino vai ser muito diferente Vai lhe dedicar aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença, louca, pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá... E o calendário não mente Vinte e vinte e treino vai ser muito diferente Baile da MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença, louca, pra sumir com a gente Liga o DJ, boa o DJ gente Sete na MK, sete pra bancar Só rapê de luxo, truta na ponte pra lá Livre pra voar, dentro da vela Quem sabe algum dia a gente pode se encontrar Baby, patriciador azul Sempre uma fica linda, hoje o jet ela na sul Sabe não na net, contagindo, olha Na boqueta chique, vem os MC da hora Boa e tutu, fungo tubarão Ela fala que ama sempre na má intenção Sabe PH, onde o tigre tá? Essa aqui é a hit, muito antes de lançar Né não? Ligreta pura, é cheque, o mato é o beijo e sangue Bom, fazendo mais um sim Com essa pitch do rabão O Tite é o K, MK, saúde e progressão Ela posa, na corda de ouro O baile tá fervo, elas querem sentar de novo Ela posa, nas corda de ouro O baile e o fervo, elas querem sentar de novo Vida de MC, não existe profissão mais foda Caneta no letra, esporte, vai conter e dólar Já passei vontade, conheci o veneno Nem contei metade do meu sofrimento Chutei o balde, baguncei tudo MK, laude, ninguém tá puro Coração gelado, tô fugindo de problema Um brinde, a vida se é por vinho, não é la meta Cheguei de Z4, fechei a capota Camarote, 5, reservei no nome Mais de 10 bandidas, bebida de 9 Me trouxe um papo com as de silicone Chutei o balde, baguncei tudo MK, laude, ninguém tá puro Coração gelado, tô fugindo de problema Um brinde, a vida se é por vinho, não é la meta Tá lá no MK, que ela vai colar Vai ficar louca de tequila pra se acabar Quer conhecer a noite paulista, então é só colar Rádio verificada, tá lotada a house e parei, parei Faz a dancinha do Tik Tok, que cê sabe Joga na cara dos maloca no meio do baile Pergunta pra amiga do MK, que ela já sabe Onde que tudo acontece, elas bebem licor Onde solteiro sai no estouro casado E melhor, revoada que eu aprendi que solteiro é melhor Que blue é só puro com gelo igual licor Amiga, hoje cê pode ficar susu Vida, tá pela melhor da zona sul Brisa, isso tá no lugar e o calor E tá, não tá Quando cê colar festa já vai tá preparada lá no MK Se pá, hoje eu fico louco e vou fazer meu giro louco Sem hora pra voltar Não tá, quando cê colar festa já vai tá preparada lá no MK Se pá, hoje eu fico louco e vou fazer meu giro louco Sem hora pra voltar E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Lindo o DJ Boyd Sexta-feira é meia-noite, MK São Paulo Palmeiras no meu traje, vai nenhum trocado Rotineira no engate, a povo é seguro São Bernardo vem as partes que gostam de Vucu Daquele jeito nós embaçamos esclachando tudo Muita fumaça, muita bisagua de vagabundo Nós tá fazendo acontecer e elas admiram Me fala quem não quer me ver, solto na amoresia Amor, me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Malandro não para dá um tempo Eu sumi dos bares e tava em um relacionamento No MK com a camisa do Timal E na minha cama do peitinho e do bundão que eu vou Sempre lá com os braços do lado Os aliados na cintura o oitão Amor, cê tá comigo porque eu tô na condição Fechou, chama suas amigas que hoje vai dar bom Que é bailão, bailão De rua, de rua O baile molhou Veio a viatura O avi tem casa Tem certa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca que eu vou Bailão, bailão De rua O baile molhou Veio a viatura O avi tem casa Tem certa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca que eu vou Eu ouvi falar de um baile Oi que tá apocando A vaca é se a parte jogando Assalto em mim cá Sem parar camarote Nós tá encostando Montando pros lábios Com o que se faz Quebrando só banco Sempre quero mais Mais, mais Uma mulher não basta Nós sabe como funciona O que há do fundo falso Lá no banco do carona Tem um quilo de ice Uma miraleza é monstrona Eu sou o que inglês de dedeira Sei que te pressiona E te assombra Se não poupar o parceiro Eu nem saio de casa Tô perdido com tanta mulher No camarote do magnata Mica Loja É onde eu me sinto em casa Tô com meu mano Mas que deixa que a conta Nós paga Tudo tem começo E também tem fim Não nasci pra revoar Dela que foi feita pra mim Tudo tem começo E também tem fim Não nasci pra ela Ela foi feita pra mim E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Só sei que nós vai E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Legu jete baadige jete Gher